Malta do aço, vamos lá para mais um top 5. Malta, o top 5 que venceu no último, com mais likes e com mais comentários, foi o do Telmo Silva. E eu pergunto 5 carros, o top 5 carros que mais me desiludiram. Ora, eu vou abordar aqui o tema dos carros que mais me desiludiram da primeira vez que eu andei, ou da primeira vez que os conduzi, a minha primeira impressão. Vamos lá para o número 1, e vai-vos surpreender a potes, que vai ser o Civic Type R, a geração EP3. Malta, eu adoro o carro, se Deus quiser ainda vou ter um, mas a primeira vez que eu andei, andei num CTR, tinha aproximadamente 5, 7 mil quilómetros, tinha acabado de sair um modelo de CTR, o EP3. Eu achei aquilo uma canseira, mas dos diabos, o carro em quinta andava mais que sexta, a gente não tinha sexta e o carro morria e tinha de voltar a pouquinho, então o carro era mesmo muito morto, pá, mesmo 100% original, desiludiu-me um bocado, pá, esperava um 2200 cv com mais vitamina. O número 1 é o Civic Type R, mas agora adoro o carro e, se Deus quiser, ainda hei de ter um, que eu gosto muito do carro. Em segundo lugar, foi o Punto GT. A primeira vez que eu andei num Punto GT também original, fiquei à espera de um carro 1400 Turbo, fizesse mais, aquele encher o peito muito mais forte, muito à semelhança dos Turbiés, dos Renault 5 GT Turbo, eu estava à espera de um kick, como estava habituado nos Turbiés, e logo, logo, quando andei num Punto GT originalmente, quando ele saiu de fábrica, mesmo 100% fábrica, 100% original, achei ele, pá, digamos, um bocado fraquito, porque eu estava à espera. Hoje em dia, como eu fiz um modificado, realmente aquilo, com jarda, aquilo fica bastante divertido. Não é nada do outro mundo, mas com pouca coisa e com um setup bastante básico, o carro fica bastante divertido. Terceiro carro, o 206 GTI. Como vocês sabem, eu já tive um 206 GTI, comprei, porque eu adorei o meu 166 GTI, que foi o meu primeiro carro, e comprei um 206 GTI, porque pensei assim, bem, isto é praticamente o mesmo motor, 1600 e tal, há de andar ali mais ou menos a mesma coisa. É, pá, mas não. O carro 100% original, aquele acelerador elétrico perdeu aquela sensibilidade do típico cabo, parece que tem leg a responder ao acelerador, depois a puxar o carro em goma muito ali a fazer velocidade, só gostei, e gostei muito mais dele a travar. A travar, acho o carro espetacular. Mas em andamento, vou falar original, atenção, carros de origem. O 206 GTI, eu adorei o carro, em termos conforto, em termos travagem, mas em andamento, posso dizer que está na minha lista de desilusão. Fiquei um bocado desiludido, que ele original é um bocado de cheveque, é um bocado de cheveque. Em quarto, vou colocar outro Peugeot, o Peugeot 106 XSI, o 1300 XSI. Também a primeira vez que andei num 106 XSI, fiquei um tanto ou quanto desiludido, porque aquele 1300, 100 cv, esperava o carro um bocado mais nervoso. A gente ouve aquele barulho de fora, aquele barulho metálico, deixa-me só tirar aqui o meu etiquete de portagem, que este aqui é sempre vídeos on road. O que eu estava a dizer? O XSI, a gente ouve de fora, houve aquele barulho metálico, parece que o carro vai ali a puxar, depois lá dentro, 100% original, repito, 100% original, aquele barulho é mesmo muito barulho, para pouco andamento. Não aquele de origem, mas lá está. Repito, hoje em dia, esses carrinhos com os pozinhos, e para pista então, são carros brutais, e eu adoro o carro, mas a minha impressão, a primeira vez que andei, fiquei um bocado desiludido, não era o que eu estava à espera. Em quinto lugar, o Corrado G60. Eu adoro o carro, atenção, eu adoro o carro, adorava trazer um para o meu canal, ainda não conseguia arranjar nenhum, mas também, fiquei desiludido quando andei a primeira vez. Eu estava mal habituado nos G40s, andava, na altura, andava em muitos G40s, com alguns pozinhos. Malta, e o G40, aquela porcaria, com pouca coisa, o carro fica maluco, o carro fica maluco. Aquilo anda que se desunha. E eu andei no G60. Estava à espera de sentir aquela sensação, tal e qual como no G40, e não senti. Lá está, é um carro mais pesado, eu estava mal habituado, aos levezinhos G40s, àquela janta 13, o outro já tem uma janta maior, que me deu mais larga, etc. O carro não tem aquela vida, logo, pum, 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 como um G40 tem. E desiludiu-me um bocado, mas lá está. Hoje em dia, adoro o carro, e com uma polizinha, aquilo fica também divinal. Eu teria muitos mais carros, mas, o top 5 é top 5, e só posso dizer 5. Malta, fique a malha, para este túnel, está aqui, tão lindo, todo iluminado. Malta, deixem nos comentários, o próximo top 5, lembrando, o comentário com mais likes, e com mais respostas, esse comentário, vai ser o top 5, que eu vou abordar, no próximo vídeo. Pode ser do que quer, que vocês queiram, não necessariamente, ser carros, modificações, pode ser, é pá, ouve-me o que vocês quiserem, é top 5, é top 5, tá? Não ponham é coisas ilegais, que eu não posso falar de coisas ilegais, tá? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, um grande abraço, e um grande abraço,